Todo mundo está falando da cidade perdida da Amazônia, Ratanabá, que tem trocentos milhões de anos, tem ET e tudo mais. Mas o que é real e o que é mito? Realmente existiram grandes cidades na Amazônia antes dos europeus chegarem por aqui? O que se sabe sobre as civilizações pré-hispânicas na Amazônia? Olá, pessoas! Eu sou o Bruno de Palme, bem-vindos ao Caverna Medieval, que eu te falo tudo sobre a Idade Média e um pouquinho mais hoje. E não se esquece de dar um like aqui embaixo se você gosta do meu conteúdo. Se você não se inscreveu, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, porque isso me ajuda demais. Existem diversos arqueólogos, historiadores e pesquisadores trabalhando há décadas para desvendar todos os mistérios que as densas florestas amazônicas escondem. Bem antes da Amazônia ter toda essa fama por causa da crise ambiental, do desmatamento e das riquezas naturais que ali se encontram, ela já tinha um lugar especial na imaginação da galera. Quando se fala em Amazônia, logo se pensa nas imensas florestas, com árvores altas e vegetação densa, muitos rios, vida silvestre, cores e muitas lendas do nosso folclore. As sociedades que habitavam ali, antes dos europeus chegarem, sempre foram vistas na imaginação popular como pequenas vilas, sem muita estrutura, sem tecnologia, como se o pessoal vivesse até hoje na Idade da Pedra. Mas será que realmente foi assim? Essa não é a minha área de especialização, então eu fui ler um pouco para saber o que se sabe até hoje e o quão real é essa parada aí de Ratanabá e todo o hype que se criou com isso. Inclusive, todas as referências estão no final da descrição aqui embaixo, confere lá depois para você saber tudo. Bom, é só ler por alguns minutos que você vai descobrir que Ratanabá é uma grande mentira. Uma perda de tempo. A galera que inventou um negócio maluco aí para aparecer, é fake, é um hoax, que só foi criado para dar atenção a esses ditos pesquisadores. Só para eu começar, um dos responsáveis por essa descoberta maravilhosa e enganosa foi o cara que fez o ET Bilu. Ele era o ET Bilu. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhece mesmo. Lembra disso? Então, você já sabe o nível de confiabilidade do negócio. Passou, passou, passou um avião e nele estava escrito parece verídico, hein? A primeira coisa que me chamou a atenção na notícia é que eles falam que a cidade tem de 350 a 600 milhões de anos. Cara, sério. O Homo sapiens sapiens, nós, a nossa espécie, tem por volta de 300 mil anos. Vou pôr na tela aqui para vocês entenderem. 350 milhões de anos atrás é 350 com seis zeros depois. E 300 mil anos é 300 com três zeros na frente. Então, você tem aí três zeros de diferença. Não quer dizer que é mil de diferença, quer dizer que é muito mais. Então, entre o início da nossa espécie e o provável início dessa dita civilização aí de Ratanabá, essa maluquice, tem 349 milhões e 700 mil anos. É tempo a pouco, né? Outra coisa é que a maior parte das estruturas que eles dizem lá, que encontraram e tal, provavelmente foram feitas pelos portugueses quando eles estavam conquistando a região. Fora o resto do besterol que eu li nas notícias. Então, bora saber o que se achou até hoje, ou pelo menos parte do que se achou até hoje, que eu consegui ler, na Amazônia sobre as civilizações pré-hispânicas, que é muito mais legal. Se liga! O escritor Charles Mann, em seu livro 1491, Novas Revelações da América antes de Colombo, escreveu que a partir de uma série de reavaliações do material que já se tinha, que foi encontrado na América pré-colombiana, e com base em novas descobertas, nas áreas de demografia, climatologia, epidemiologia, economia, botânica, genética, análise de imagens, falinologia, que eu não faço ideia o que é, biologia molecular, bioquímica e ciência do solo, apesar de várias controvérsias entre os cientistas, todo esse material reunido fazem os cientistas hoje reconhecerem que os níveis populacionais dos nativos americanos eram provavelmente mais altos do que tradicionalmente se acreditava antes, entre os cientistas. E eles são mais próximos de um número estimado por contadores altos, que é um número maior do que se acreditava. Dois, os humanos provavelmente chegaram às Américas mais cedo do que se pensa, ao longo de múltiplas ondas de imigração para o Novo Mundo, não apenas pela ponte terrestre de Bering, vou mostrar no mapa o que é a ponte de Bering, durante um certo período de tempo dos períodos glaciais. E sobre a galera chegar antes aqui do que se pensava, vê esse meu vídeo aqui sobre os vikings terem chegado nas Américas muito antes do que os europeus. Três, o nível de avanço cultural e o alcance de assentamento dos humanos na América era mais alto e mais amplo do que se imaginava anteriormente. Ou seja, as civilizações que viviam aqui, e a gente está falando aqui da Amazônia, eram maiores e mais civilizadas, mais urbanizadas do que se pensava antes. Quatro, o Novo Mundo não era um deserto na época do contato europeu, mas um ambiente em que os povos indígenas alteraram por milhares de anos para o seu benefício, principalmente com fogo. E não só fogo, se encontrou muitas coisas aqui em que coisas foram construídas, não eram só indígenas vivendo em cabaninhas colhendo coisas na mata. Eles realmente mudaram o terreno para o benefício próprio. Então hoje se sabe que existiam civilizações mais avançadas do que se esperava na Amazônia, antes dos europeus chegarem. Já no relato de Gaspar de Carvajal, que vive entre 1404 e 1584, um espanhol padre dominicano, escrito em 25 de junho de 1542. Ele diz assim, Passamos entre algumas ilhas que pensávamos ser desabitadas. Porém, ao chegarmos por lá, tão numerosos eram os povos que vieram à nossa visita. E que quando nos viram, saíram para nos encontrar no rio em mais de duas centenas de pirogas ou canoas, carregando de 20, 30 até 40 índios em cada uma delas. Estavam enfeitadas com cores e vários emblemas, e portavam várias cornetas e tambores. E em terra, uma coisa maravilhosa de ver, foram as formações de grupos que ficavam nas aldeias, todos tocando instrumentos e dançando em toda parte, manifestando grande alegria ao nos ver passando pelas suas aldeias. Hoje, se tem várias pesquisas que mostram como essas sociedades mudavam o terreno a seu favor, criando montes e lagos artificiais. Assim como vimos os que os europeus faziam também lá na Antiguidade e na Idade Média. Vê esse meu vídeo aqui sobre os castelos, que fala sobre essas fortificações e essas criações de montes e lagos artificiais para colocar cidades em cima. Inúmeros pesquisadores de vários países já fizeram expedições pela Amazônia para procurar relatos dessas sociedades mais evoluídas. Vários brasileiros fazem pesquisas lá ainda hoje, e os alemães já fizeram mais de cinco expedições e em uma das mais recentes descobriram algo incrível. Numa pesquisa publicada agora, dia 25 de maio de 2022, nem um mês atrás, na revista Nature, intitulada de Lidar revela urbanismo de baixa densidade na Amazônia Bolivariana. O link dessa pesquisa da Nature vai estar aqui embaixo na descrição também. Em resumo, essa pesquisa feita pelos alemães descobriu que a região da Amazônia Bolivariana era mais povada do que se achava antes, com construções de urbanismo e até pirâmides. Isso entre os anos de 500 e 1400 d.C., bem à época da Idade Média na Europa. A sociedade se chamava Cultura Casa Arábia, e várias cidades foram descobertas. Aliás, foram descobertas duas grandes cidades e 24 menores, e essas eram ligadas por estradas, plataformas, redes de água e tudo mais. No artigo, eles escreveram Propomos que o sistema de assentamento da cultura Casa Arábia é uma forma singular de urbanismo agrário-tropical, de baixa densidade. Até onde sabemos o primeiro caso conhecido para toda a planície tropical da América do Sul. Eles usaram um laser chamado de Lidar para fazer um mapeamento da região. Toda a notícia e as descobertas estão lá na descrição, vai lá ver. Além disso, na ilha do Marajó, se conhece uma civilização que viveu entre 400 e 1400 d.C. também, e eles produziram diversos vasos, esculturas de cerâmica e amuletos de pedra verde, chamados de muiráquitãs, que circulavam em boa parte da América do Sul pré-colombiana. Essa sociedade fez construções urbanas numa área de 15 km², e segundo a arqueóloga norte-americana Anna Roosevelt, da Universidade de Chicago, nas regiões onde hoje é Santarém, as cidades tinham complexidade e escala urbana. Também na região do Alto Xingu, se sabe que existia uma densidade populacional 10 vezes maior no período pré-colombiano do que no século XVI. Então se sabe que após a chegada dos europeus, a população que vivia na Amazônia se reduziu drasticamente. Isso por causa dos ataques, das conquistas e as doenças que vieram junto com os europeus. Então é por isso que hoje não se tem mais o que antes foram as grandes civilizações que provavelmente viviam na Amazônia, assim como outras civilizações que a gente conhece, da América do Norte e da América Central. Elas foram dizimadas e destruídas pelos conquistadores europeus. Se você gostou desse vídeo, clica na minha carinha para se inscrever no canal e não deixe de assistir esses outros dois vídeos que estão fantásticos. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!